E aí, braga, isso é meu nome e essa Creepypasta é pra celebrar nossas 30 criaturas. Eu também vou fazer o especial das 30 de Fui Atacado e também o final da Mega Batalha. Espera, vamos lá pra Creepypasta. Começa em 1977 com a pizzaria Freddy's Family Dinner, que tinha animatrônicos como... Que não era uma pizzaria normal, era uma pizzaria sim normal, mas tinha diversão, entretenimento, sabe? Não era só comida. Essas atrações eram animatrônicos. Os animatrônicos Freddy, o urso, Bonnie, o coelho, Chica, a pata, Foxy, a raposa pirata e Fredbear, também chamada de Golden Freddy, que era um urso amarelo, robótico. Também tinha Spring Bonnie, o coelho amarelo. Um dia, em 1983, era dia de festa de criança na pizzaria, já que a pizzaria era focada nisso. Mas um homem louco que assistia filmes de terror foi trabalhar na pizzaria como um vigia noturno. Bem, seu nome era Dave Vicente. Ele tinha um... Uma... Uma... Ele tinha uma... Ele tinha, sabe o quê? Ele tinha uma mente com problema louco. Ele era louco. Então, ele viu na porta, uma porta de vidro, uma criança batendo na porta, tentando entrar. Uma criança esquecida, que foi entrar na inversa, mas chegou atrasada. Estava lá chorando. Então, o homem, o manico, pulou da janela e roubou um carro preto. E foi lá pra criança, dizendo que ia abrir a porta. Enquanto a criança sorria esperando, o homem puxou uma faca e... E... O homem, ao invés de puxar uma chave, puxou uma faca. E depois disso, a criança sumiu do mapa. Bem, a criança desapareceu. Então, em 1987... É... Cinco pessoas desapareceram e foram encontradas mortas. Espera. No jogo, dizia que eram cinco crianças. Mas esses eram duas crianças. Dois adolescentes e um adulto. E uma dessas duas crianças foi encontrada morta dentro do Fredbear. Quando os clientes estavam reclamando do cheiro de carne podre dentro do robô. Depois disso, a pizzaria foi fechada. E... A pizzaria foi fechada, né? Então... É... Eu só faço enrolar. A pizzaria foi fechada. Na verdade, a pizzaria foi fechada. Então, David foi o maior suspeito. David! Poxa, David! David foi o maior suspenso. Suspeito. Então, eu fui preso. Hum... Depois de David ser preso... É... Não acharam ele. Mas... Ele estava... É... Mas ele... Então, ele sumiu do mapa. Não acharam... Eles tentaram vasculhar por toda a prisão. Mas não acharam David. E também... Não vasculhar por toda a cidade. Mas não acharam. Então, ele sumiu do mapa. Então... Depois disso... É... Em... Em... Em 88... A pizzaria foi reaberta. Mas com mais medida de segurança. E sem os animatrônicos. É... E também... Também... É... Em 2012... Em 2010, na verdade... Começaram a vir vândalos pela pizzaria. Só invadindo e roubando coisas. Pra deixar em casa. Então... Um grupo de três colegas adolescentes... É... Entraram... Esperaram de madrugada pra entrar na pizzaria. Então... Eles entraram... Na pizzaria depois da uma da manhã. Eles fugiram de casa e pularam... E quebraram... Uma das janelas que não era possível ver. E pularam. Depois... Eles... Depois... Eles invadiram a pizzaria... Né... Ligaram os interruptores. Então... Eles... Ouviam a porta dizendo... Porão de descarte. Então... Eles desceram lá. Quando eles desceram... Eles abri... Eles ligaram o interruptor. Quando... E se chocaram com o que viram. Eram... 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 Bonequinhos mascotes. O primeiro... Era um boneco de urso. A mandíbula da boca... Tava... Tava... Rasgada. A mandíbula de baixo. Ele não tinha... Uma das... Das orelhas. Tinha uma cartola e uma gravata. Ele tinha uma... Ele tinha as partes todas destruídas. E mostrava também partes robóticas. Era marrom. Estava sujo. Destruído. Podre. Estragado. Mas ainda pela fandom. Depois... Um que mostrava. Depois... Um amigo que mostrava. O esqueleto metálico. Sem braço. Com orelhas de coelho. Hum... E... 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 E tinha partes todas destruídas. Igual o urso. Hum... E... Estava... Era azul. E estava todo estragado. Mas o mais assustador... Mas o mais assustador... Mas o mais assustador... É que no lugar... No lugar... No lugar... No lugar de seu... De sua cara... Tinha apenas uma parte rasgada. Escura. Com as coisas robóticas... Com as coisas robóticas... E olhos vermelhos. Assustador. O terceiro... Era um pato... É... No lugar da mandíbula de baixo... Tinha fios e partes robóticas. Não tinha olhos. Olhos vazios. Tinha um corpo amarelo. Com... Que tinha um negócio escrito... Em seu peito escrito... Vamos... Vamos comer... Hora de comer. No lugar de seus braços... Tinha um tocos. Que... Que um... Que o direito... Era robótico. Era um... Era um esqueleto robótico. No lugar de suas pernas... Tinham pernas robóticas. E seus pés... Eram pés de... De... Eram pés de uma ave. O quarto... Era uma raposa pirata... Super destruída. Com... Com uma cor muito metálica e suja. Estava sujo pra caramba. O quinto... Era um... O quinto... Era um urso dourado. Sem braço nenhum. E tinha uma mandíbula de baixo... Igual... A do urso marrom. Também... Estava... Todo... Em um estado todo desprezável. Mas o que mais assustou... Eles... Foi... O... O sexto robô. É... Era um boneco de coelho velho. Verde. Parecia ter um sorriso no rosto. E... Parecia ter um sorriso. E os dentes deles estavam todos estragados. Tinha olhos ainda robóticos e grandes. E o que mais assustava eles... É ter carne dentro do corpo dele. Carne... Carne crua dentro do corpo dele. Como se fosse carne humana. Pois eles nunca viram aquela carne. Então... Eles começaram a ter alucinações. Eles começaram a ter alucinações. Dizendo para eles fugirem. Eles olharam para trás. E viram algo assustador. Era uma marionete magra. Preta. Com maquiagem e garras. Também tinha um choro. Um choro roxo. E um sorriso permanente no rosto. Dizendo. O que é que eles te peguem é? Depois disso... Todos os robôs... Todos os robôs... A marionete sumiu. E todos os robôs... Começaram a dar espasmos. A marionete era da filial... Circus Baby Pizza World. Então os animatronos começaram a dar espaço... A dar espasmos. Então... O boneco de coelho velho... Se levantou. Os garotos correram. Correram e fugiram da pizzaria... Pulando na janela. Um deles quase morreu. Mas conseguiu fugir. Todos estavam feridos... Por causa dos robôs. Eles ficaram de castigo. Ainda em 2012... Os robôs conseguiram quebrar a porta... Da pizzaria. E fugir. Então... Eles foram para a casa de um cliente... Chamado Scott Couton. Enquanto ele estava com sua família... Em sua casa. Um cara entrou... Um dos... Os... Cinco animatronics entraram. Enquanto o boneco de coelho verde... Observava. O boneco de coelho... Então... A casa pegou fogo. Mas Scott coxinguiu fugir. A esposa e os filhos de Scott... Morreram. E os animatronics também morreram. Morreram. Mas tiveram algumas partes conservadas. A cabeça de Golden Freddy. A orelha de Freddy. O gancho de Fox. A mandíbula de Bonny. Entre outros. E alguns... Pais do endoesqueletos. Tudo isso sobrou. Também olhos sobraram. Mas não se sabe de qual animatronic. Então... Scott fugiu do Springtrap. Scott estava todo ferido. Então... Bateu numa árvore. Desmaiou. É importante lembrar... Que Scott criava jogos horríveis. Mas isso não é o destaque para a história. Pois... A ambulância chegou e viu Scott deitado na rua. Na verdade foram pessoas. Então a ambulância chegou. E levou Scott... Para o hospital. Onde ele ficou internado. O irmão gêmeo de Scott. Que... Chamado Michael Carlton. Acabou que... Acabava que visitando ele. Ele. Os irmãos gêmeos dele. Eram melhores amigos. Por isso. Sempre apoiava Scott no hospital. Mas... Um dia Scott... É... Scott acabou que... Scott... Então um dia... Então... Um dia Scott teve pesadelos com boneco de coelho verde. Então... Ele sempre dizia isso para seu irmão. É... Sobre o boneco de coelho. Um boneco que ele chamava de Springtrap. Está... Atacando ele todas as noites. Então o irmão... Pediu para ele ficar com calma. Que a pen... Que a pen... Que o... Que o Spring... Que o Springbone não ia pegar ele. Então um dia... O Michael... É... Foi comprar pão... Para Scott... Mas... Mas então... Na rua... Springtrap... Que na verdade estava possuindo pela alma de Dave... O assassino... Acabou que... Acabou que destruiu... Que matando... Um homem chamado... Ennard... Então ele pegou a alma de Ennard... E colocou em... Então a alma de Ennard... Foi para o animatronic... Que Springtrap havia criado. O animatronic... Tinha a cara de um urso... Com a... Com a cabeça separada da mandíbula. Tinha... Tinha... Tinha parte do corpo... Todas cinzas. Tinha... O corpo... Parecia de uma... Sentopéia robótica... Com gancho... E mais... Era um robô horrível... Com olhos vermelhos... Era um animatronic... Assustador... Era uma aberração... E Ennard... Possuiu aquela criatura... Pior que Ennard era muito inteligente, mas estava sobre os comandos de Springtrap. Por isso, ele sempre matava pessoas na rua. Então um dia Scott estava dormindo em sua casa, quando ele sonhou com Springtrap do lado do animatronic que ele criou. Ele não sabia o que era aquele animatronic, então... Então... Eu só sirvo para falar, então. Great... Então Springtrap falou. Essa é a criação. A criação. Não te poupa. Ela é sanguinária, mas ela também é inteligente. Eu sei que você fugiu de mim, mas na criação ninguém foge. Depois... Depois que Michael voltou... Ele viu Scott falando sobre o pesadelo que ele teve com um monstro... Com um outro monstro, que ele chamava de criação. Então eles falavam que criação... O Michael falava, lógico, que a criação não ia pegar Scott. Era tudo invenção. Mas eles ouviram barulhos na pizzaria. E quando se deram de conta, eram meia noite. Então eles sobreviveram no hospital porque Springtrap e a criação estavam atacando todos. Todos. Mas... Então... Quando... Quando eu já estava 5h59, eles foram fugir do hospital de vez. Mas... Criação... Perseguia eles. Criação, mesmo tendo três pernas... Não pense besteira, por favor. Criação era rápida. Então... Criação acabou agarrando Scott. E mordendo a cabeça dele com força. Foi sangue e pedaço de miolos para todo lado. Então Michael corria chorando. Ele não sabia se ia sobreviver assim. Então Michael fugiu no hospital. Então Michael saiu do hospital. E desmaiou. Então a polícia trancou a porta. E o exército dos Estados Unidos bombardeou o hospital. Fazendo os sobreviventes humanos e os animatronics. Todos morrerem ali. Fazendo o hospital desabar. Nenhuma parte de criação sobrou. Nenhuma parte de Springtrap sobrou. Na verdade... Algumas... Springtrap... Estava agora com um corpo... Agora estava... Sem seu traje. Era uma... Era um corpo... Feito de carne. Algumas coisas estavam assadas. Por causa da... Por causa do bombardeio. Pois Springtrap foi jogado pela janela. A única coisa que sobrou... Foi uma máscara de seu traje. Mas... Mas não... Ligaram e jogaram Springtrap no mato. Mas Michael não parava de chorar por causa da morte de seu irmão gêmeo. Assim... Michael contou... Tudo no Wiki... No Wiki Creepypasta... Brasil... Mas... Não, não... Na verdade não. Brincar... Droga... Fiquei... Cagou aqui... Michael criou um jogo... Decidiu criar um jogo... Chamado... Five Nights at Freddy... É... É... Os principais vilões do jogo... Eram animatrônicos de uma pizzaria. O urso Freddy... O coelho Bonnie... A galinha Chica... E a raposa Foxy... E o urso dourado Golden Freddy... E o... E o jogador era um vigia noturno. Ele queria... Explicar... A história... Em forma daquele jogo... E como tudo aconteceu... Como se fosse uma creepypasta. Em Five Nights at Freddy's 2... É... Agora os animatrônicos estavam com a forma... Com a forma original... Mas quebrada... Não exageradamente como estava na vida real. E também tinha os Toys. E um dos Toys se chamava Mango. E Mango... Parecia muito... Creation. Tinham versões... Tinham versões escuras de Shadow e Bonnie... De Freddy e Bonnie... Shadow Freddy e Shadow Bonnie... Shadow Freddy... Era um surroxo... E Shadow Bonnie era um su... Era um coelho preto. Os animatrônicos... Era uma representação dele e seu irmão. Mas depois fizeram o FNAF 3... Com o que eles passaram no hospital. O hospital... Seria trocado por um cenário chamado... Fazbear Fright. E no lugar da criação... Teriam alucinações. FNAF 4... Foi a representação dos pesadelos de seu irmão. Ele exagerou muito nos animatrônicos. E para criar esse jogo... É... Mike Carlton... Invadiu... A criação de jogos de... Scott... E viu todos criticando seu novo jogo... Tipper and Sons... Lambert... Corpo... Corpo... Sei lá... Company... Então... Todos criticaram... Dizendo que parecia bonecos animatrônicos. Então ele se passou... Marcou... Se passou por... Por Scott... Para fazer esse jogo. E no FNAF 4 ele exagerou muito nos animatrônicos. Fazendo tipo... Mas o FNAF 4 tinha uma história... Muito parecida. Um e... Dois irmãos. Um xingava o outro. Mas não era assim. Era apenas uma espécie de paralelo estranho. Então... Fredbear acabou que... Que mordendo... A cabeça dele. Ele era Fredbear. E não a criação. Michael era a representação do irmão mais velho. Scott... Era a representação... Do irmão... Mais novo. Mas... No jogo... Ninguém sabia o nome do irmão mais novo. Que era sempre chorão. Todo mundo ficava fazendo teorias. Que era Cassidy. Que era... Que era... Que era... Sam... Mas... Nenhuma era... Eu não sou teorias. Scott... Depois... O coma... Lembrava... Seu irmão sendo internado. Mesmo não sendo por causa disso. Então... Eles estavam fazendo lá, né? Um novo jogo de FNAF. Então... Então... Só sei falar isso. Aí... Um homem... Viu... Invadiu o Scott... Para... Para... Descobrir toda a história definitiva. Então... Ele soube a história toda. Toda a história. Era... Tudo mentira. Não era Scott que estava fazendo aqueles jogos. Aquilo foi... Não foi inspirado na check-tease. Foi inspirado em uma história real. Que todos esqueceram da noite para o dia. Depois que... Que uma pizzaria foi fechada. E ninguém ousou entrar lá. Aconteceu. O que aconteceu? Quando... Quando... É... É... Scott... Sei lá. Não é Scott. Quando... Quando... É... Quando... Quando o... Quando o Michael... Viu, né? Que o homem estava fazendo aquele jogo. Ele... Ele acabou invadindo a casa do homem. Falou para não contar para ninguém. Ele apenas... Ele apenas... Queria ser o irmão de volta. Mas... Mesmo não conseguindo. E bem... O irmão de Michael... É... Ele fez... Ele fez um irmão mal como ele. Porque... Ele se sentia irresponsável por aquilo. Por não ter se jogado na frente de seu irmão. E... E o animatronic... E a boca do animatronic cair. A... A cabeça... A parte de cima do animatronic cair. Revelando ele de esqueleto. Bem... Depois... Todo... Depois... Sister Locator foi feito por causa de uma filial da Freddy's. Que foi destruída. A Circo Baby Pizza World. Que foi de lá que saiu a marionete da história. Mas também é uma história muito assustadora. Ele... Ele criou Sister Locator com outra história. Depois criou FNAF 6. Depois de criar FNAF 6. É... Michael estava passeando pelas ruas. Tentando esquecer o seu irmão. Quando ele encontrou... O lindo esqueleto... Então... Ele encontrou o esqueleto robótico. E dentro... Tinha... Um corpo de Dave. Que estava lá. Intacto. Vivo. E olhando para Mike. Que... Que implorava para não fazer nada com ele. Mas quando... Springtrap... Ia tentar fazer alguma coisa... Um buraco de fogo se abriu em porta de Springtrap. E ele... E ele foi jogado lá. Então... Michael... Acabou que volta no... E... E depois de alguns meses... Dias... Ano... E um ano... Acabou anunciando outro jogo. Ultimate... Custom Night. Que seria a representação do negócio. Ele também fez um... Como se... Como se... Ele voltasse, né? Um jogo chamado Help Wanted. Depois fez FNAF AR. Depois fez FNAF AR. E depois... Fez... E depois fez... Enfim... E depois... Anunciou um novo jogo. O nome desse novo jogo... Era... Five Nights at Freddy's... Security Breach. Mas... Depois de fazer Security Breach... Em 2021... Ele invadiu a pizzaria. E ele estava completamente louco. Estava completamente louco. Estava todo... Estava todo... Estava... 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 Então... Ele... Viu... O seu... A... A alma do seu irmão... Vestida com a camisa preta... Com listras cinzas. Então... Falou... Então... Uma... Um... Na mesma hora... Mike morreu. Os vândalos... Viram o corpo de Mike... E uma máscara de Foxy flutuando. Na verdade a alma de Mike... Estava com a máscara de Foxy. Mas... A alma de Foxy... A máscara de Foxy estava flutuando. Isso deixou os vândalos... Infartarem. Então... As almas começaram a subir... Para o céu. Então... Uma pessoa... Relatou... Ver uma máscara de Foxy... Caindo... Caindo do céu. Na... Então... O mistério ficou... Assim... Como a máscara de um personagem de jogo... Podia se tornar algo real e... Resposta... O FNAF sempre foi um jogo real. E... Aquilo era a alma de... De Michael que estava indo para o céu. Quando... Quando... Os teoristas youtubers... Fizerem... O... 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 Finalmente tudo acabou. E quando... Fizerem... E quando... Os teoristas começaram a... A rolar babonagem sobre... O nome de... Crying Child... Você sabe... Você que... Que viu isso... Sabe que é... Scott... Próximos vídeos... É não... Vou fazer o próximo vídeo depois... Tchau... Eu vou fazer um vídeo... E aí... E aí... O que é isso?